Hoje teremos questões inéditas de direito constitucional. Deixe aquele like para eu saber que gostou do conteúdo e poder produzir mais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a universalidade. Item correto. Universalidade. Está entre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais em regra são comuns a todos os seres humanos, respeitando as particularidades de cada um. Há um núcleo mínimo de direitos que deve ser outorgado a todas as pessoas. Por exemplo, direito à vida. Existem exceções, pois alguns direitos não podem ser usufruídos por todos, pois são outorgados a grupos específicos, como, por exemplo, os direitos dos trabalhadores. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina não relaciona como uma das características dos direitos fundamentais à historicidade, pois os povos evoluem e os direitos seguem essa linha evolutiva. Item errado. Historicidade. Está entre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são resultado de um processo de afirmação e não de um acontecimento histórico determinado. Os direitos fundamentais surgem a partir das lutas do homem, conquistas progressivas. Os direitos fundamentais são mutáveis e sujeitos a ampliações. A historicidade ajuda a explicar as diferentes gerações de direitos fundamentais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a indivisibilidade. Assim, os direitos fundamentais são indivisíveis. Ó, aqui vai um recado rápido, hein? Não vale ficar chutando não, hein? Se não sabe, anota aí e depois revisa. Item correto. Indivisibilidade. Os direitos fundamentais são indivisíveis. Os direitos fundamentais formam parte de um sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais não podem ser considerados isoladamente. Os direitos fundamentais devem ser considerados como integrantes de um conjunto único e indivisível de direitos. E aí, gostou das questões? Deixe um comentário dizendo quantas acertou e se ficou com alguma dúvida. Na descrição desse vídeo, deixarei o link do Instagram e Telegram de estudos. Além de muita informação relevante. Até mais!